Em setembro, Goiânia se prepara para comemorar 54 anos. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo. Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta no ferro velho, liberta a misteriosa luz azul. Luz da morte, da tragédia. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército. Batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. Os primeiros contaminados são atendidos no estádio Olímpico. Do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel. E deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Esta passeata no centro de Goiânia não denuncia apenas o que aconteceu na cidade. Coloca em xeque a política nuclear do país, conduzida pela SENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das duas primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo SESIO passam a ser descontaminadas. Uma delas será a Praça Leide das Neves Ferreira. Homenagem de Goiânia à menina de seis anos, que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil. A CIDADE NO BRASIL